Isso aqui é uma maravilha Deixa eu lembrar o que estava acontecendo Então a gente tinha chegado aqui A gente recuperou todas as terras do Império praticamente Então agora a gente está meio que no contra-ataque invadindo as terras de Norsk E o Belacor está aqui em cima Nossa, nunca vi o Belacor sobreviver tanto Ok, vamos ir pra cá Não sei o que está aqui agora Acho que sobra o movimento Deixe-nos mover Queria tanto poder assistir o seu gameplay quanto eu vejo o chat ao vivo mas não consigo Que? Entendi também O cara pediu pra ver minha transmissão sendo que eu estou fazendo live Boa noite a todo mundo aí que eu não dei boa noite porque eu estava na RPG Aquele processo que eu não fico lá no chat que é pra não quebrar a imersão do pessoal Ah, espero que vocês tenham gostado da sessão de hoje Não foi uma sessão muito combate Mas deu pra avançar na história que a gente planejou Planejamos juntos aqui Estamos avançando Você vai vir pra cá, Boris Heinz Você está indo Pera, quem que está aqui que vocês estão cercando? Skaven? Nossa, tem atrição pra caramba ali Socorro Sigmar nos empolga Ok Se não me engano aqui tem Skaven também Mas eu vou acampar aqui depois eu vejo Esse aqui é o que está de boa né Lá protegendo essas telas Porque eu estou achando que quando o Arkham chegar Eu lembro que eu spawno uma galera aqui embaixo de Norsk Não lembro se ainda está acontecendo isso Fiquei na campanha do Hungrim que eu fiquei na invasão do Arkham né Eu estava lá no Norte Mas acho que não tem mais não Enfim, vamos ver Aqui Você precisa de mais infantaria velho Sei lá Se bem que tem Ogro Os Ogro segura até a gente estar investido no pessoal Aí eu vou colocar esse mago aqui então eu vou tirar um desse arqueiro Deixar aquele canhão ali mesmo O Império Os pequenos que me precisam Outdoorsman Ok Outdoorsman Nada para construir Aqui tem Cambly level 5 Beleza E passamos É Mega, eu também fico desanimado de jogar o Grand Expo personagem Mas infelizmente já temos Já fico feliz que voltou pelo menos né O jogo está esquecido No limbo da internet e das memórias A gente ter voltado já é um bom sinal Talvez eles continuem a história Siga até mais a história Que essa história teve um final se não me engano Até estava conversando com o Eric Parece que tem final a história Mas eu não lembro de ter feito missão Contando essa história então Talvez eles façam isso Pega a cidade Ninguém pega a cidade velho Tô agoniado mano Pega a cidade Pega a cidade Pega a cidade Ai meu Deus Então o final de Grand Chase é com aquele Vegas Lá do Personagem do lado pro Ben 10 lá Que ele teoricamente é o Deus da destruição né Do mundo lá Algo assim, o Aralto da destruição Alguma coisa assim de fim do mundo, tá ligado? E ai ele vai lá e espanca a Grand Chase inteira Basicamente Como eu não sei Porque eu acho que aquele personagem é uma merda Mas enfim, ele espanca a Grand Chase inteira E o Sigh Heart é o primeiro a morrer Foda O Imortal é o primeiro que morre Eu sou o Sigh Heart O Imortal Em frente minha lâmina É Ah então, é foda velho O personagem tem uma mega lore E parece um bostão É complicado Eu até acharia o Vegas legal Se ele não fosse jogável Tipo o Duel O Duel não é jogável Mas o Duel Não é vilão vilão Ele só fica brigando com o Zero Porque a Grand Ark é que briga Porque as espadas são rivais E você sente-o? Do norte vem-o O Duel E o Duel 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 E com isso O Duel O Duel O Duel Agora sim estamos no Endgame É O Duel O Duel O Duel Mas quem Brasileirão Os Duel Com Qual Estão A Câmpera Ele mantém aquele poder. A serviço dele se dedicou à destruição do mundo, derrotando todos os seus desafiantes e assumindo o poder absoluto sobre os desertos do caos, alcançando assim o triunfo supremo, seu coração como escolhido eterno, receptáculo dos deuses do escuro, sob o qual seus seguidores se reúnem para transformar o mundo em um reino do caos, sob o seu estandarte que os guerreiros do caos se agregam, e sua vontade maléfica é quem os guia em uma onda perversa de destruição disposta a engolir tudo ao seu alcance. Ouve-se os gemidos da terra sob as grevas metálicas da ordem imensurável de Archeon. É um sinal de morte que se aproxima. Haverá algum campeão do velho mundo valente o suficiente para enfrentar o Senhor do Fim dos Tempos? É, bicho. Tem nave de banheira, mas não tem garoto raposo na vida real. Queimando o poder, cadê a reproficação? É, então. Descobri que existia Blizzard? Pode ser também. Ah, a pergunta que eu faço aqui é por que tem todo o bonde aqui reunido, tá? Todo o bonde reunido aqui, e esse Forever Alone aqui, ó. Ninguém gosta de T-Zent, mano. Tô falando, ó. Ninguém gosta de T-Zent. Ninguém quer fazer social com ele. O cara tá sozinho aqui, ó. Todo mundo reunido, bacana. Vamos destruir o mundo. Aí o cara aí, ó lá, ó. Aquele cara ali, ó. Ninguém se mistura com ele, não. Deixa ele se virar sozinho. Foda, né, velho? Pô, sabe o que eu tava pensando aqui agora? Será que a manada do caos consegue fazer também as paradas de uma esfera agora? Porque se conseguir aí é perigoso. Mas só tem no exército deles, né, hein? É que era mais foda que tinha começar a atacar isso pra ter chance. Ah, deve ser, velho. Deve ser. Por cima da esquerda do Sigma. Deve ser. Deve ser. Ah, pera aí, inclusive... Nasceu o exército aqui embaixo? Não. Bom, se não nasceu aqui o exército aqui embaixo, você pode subir, eu acho, hein? Se bem que não. Fica aí, tá? Fica atrás, não. Você tem que proteger a nossa cidade caso dê ruim aqui em cima, velho. Porque eu acho que vai dar ruim. Espere стр A gente tem que voltar lá, não dá pra você ficar aí, não. Move! A gente tacou o Northscan enquanto não tinha nada pra fazer, mas agora... Tem que seguir o caminho. Quero arrepender para o melhor. Escute líder! E aí você vem aqui... Forcadinho! Quem a chamar? É a cidade de Quecham, Steven? Acho que eu sou de Avastain, né? É, tem que lá primeiro aqui, é só pra ter uma comandação aqui pra segurar o caos? Inscreva-se! Eu vou marshalar o homem. Você não tamede, Lance! Huntsman-General! Graças ao Sigma! Deixe um movimento! Aqui, ó. A gente pode segurar o caos aqui. Eu adoraria ficar de apoio em uma defesa de cidade, mas... Muito difícil fazer funcionar essa parada, então... Infelizmente, não vai dar certo. Tá aí uma mecânica que ia ser legal, né? Se você poder fazer isso. Tipo, um aliado tem uma cidade aqui. Aí você quer defender junto com ele dentro da cidade. Aí você, sei lá, fica... Você consegue entrar na cidade e falar, ah, eu quero defender aqui. Ia ser foda, mas não dá. Bom, o que eu posso fazer é colocar um de vocês... Huntsman-General! Para as províncias! Huntsman-General! Huntsman-General! Nengrade dá para segurar. Vai pegar o level máximo agora, que Slave não está o level máximo. Está horrível ainda ali. É, vamos lá. Passa o turn e vamos ver o que eu posso fazer. Troll. Troll. Acabou. Aí, vocês viram que no RPG eu já coloquei aquela lamina do jogo aqui? A lamina da Banshee e da Tumba. A galera está muito focada em Norsk ali. Alle! Ah... Um minuto... Ah... Hã... Hã... Só o seu Deus... Hmmmm... Linhaça militar não. Obrigado. Fica aí. Fica aí. Eu confio nos anóis, hein? Vi uma especulação de FL6 do Senhor dos Contos Vampiros Vamos ver, né? Tá pendente aí Tá pendente de descobrir qual vai ser a última parada Mas tô gostando desse negócio que eles tão fazendo de... Ah, toma essa DLC aqui Aí enquanto o Lula não solta a DLC, toma essa FL6 pra vocês brincarem com isso Que aí pra mim você tem o que jogar, tá ligado? Ixi, três versos de anóis ali, hein? É foda de colocar pro rei da turma que todo mundo começa no mesmo lugar, velho Deixa eu acelerar aqui, né? Se não a gente vai jogar pra sempre aqui É muita gente Boa sorte na Garonde que a gente vai lá, porque eu não tenho Caraca de cá que voltou, ele libertou os anóis do norte Meio tarde, mas enfim Tá, deu uma desvampia pra galera focar no caos agora, vai Boa, devastou Mas vamos ocupar de novo, né? De jeito O cara montado num geocóptero, foda-se ali É, em real a gente já declarou guerra na gente, né? Só pra atrapalhar o processo Foda E o cabal tá vivo em algum lugar ainda que Confesso que não sei Porque eu lembro de ter batido numa galera Elfcida Elfcida Mandou dois passos A pena é que a máquina não sabe defender um gargalo devidamente Se não a pessoa ficar aqui ajudando eles Naquele mesmo lugar que eu defendi vai dar um gringo Ia ser foda A gente vai ter que esperar de qualquer jeito eles separarem os exércitos Porque não dá pra brigar com todo mundo ao mesmo tempo A gente tem que esperar eles se separarem E depois a gente sai na porrada A gente tem que esperar eles se separarem e depois a gente sai na porrada A gente tem que esperar eles se separarem e depois a gente sai na porrada Tá, Burnhardt Você tem batalha relâmpago então Pegou pra você batalha relâmpago se não me engano né A gente conversou aqui fazia sentido pegar pra você Então É só você chegar ali Pegar os cara isolado Aqui pode colocar level 3 Tracker de distinção É que Slave não vai dar tempo de melhorar você não velho Infelizmente Mas faz parte Huntsman General Huntsman General A nação chama Acho que seria a hora de eu gastar uma boa grana aqui Huntsman General Na galera que eu posso melhorar Melhorar tudo né Porque fazer outro exército eu não consigo Mas melhorar essa galera eu consigo Escolar uma boa McMaster Aqui só o canhão Heavy shot Bônus contra ca grande Ok acho que é útil Tem o Boss Monstrão do Caos Você Armadura Você Extra powder Extra powder Pode ser Ogros Armadura Tá, bernhardt, o elfo, armadura para ele, vocês aqui também, cavalaria também, canhão, perde velocidade e dá esses ataques à distância, mais armadura. Já não é rápido né, então pega esse aqui, você vai ficar com 11 de velocidade, não vai nem andar. E esse daqui, deixa eu pôr armadura também, todo mundo passando no ferreiro antes do fim do mundo aí. Ah, meu impacto aqui vai ser quase nulo nessa galera aqui, mas vamos ver se eles se parando a gente consegue brigar. Péssima ideia, Ulfra. Podiam lançar o Nagash para os vampiros. Ah, o Cabal tá ali ó, é o... é Cold, tá vivo ainda. Que é o momento ideal para lançar o Nagash, agora que vai ter o Deus do Caldor e o Hyper 3. Que aí você faz campanha versus com o Nagash. O Silvania tá vindo de algum jeito aí, acho que cercou a cidade de Zulfber que eles pegaram. O Silvania tá vindo de algum jeito aí, acho que cercou a cidade de Zulfber que eles pegaram. Rapaz, eu não estava sentindo antes, mas rebobou meu braço e agora está doido pra caramba da vacina Meu amigo Estão vendo que você montou ar tudo ali atrás agora O acampamento vai cair Os anões já limparam 5 stacks ali Já limparam 5 stacks que foi atacar eles ali, que eu vi Live gravado ou ao vivo? Gravada Porque afinal se a live é gravada né A resposta aqui é tudo computadorizada Os Dwarves já vinham, espero que eles tenham trazido algumas batalhas Pior na RPG, os caras conseguiam quebrar a mão dos dois prisioneiros As duas mãos Vem então Apenas o Deus do Sigma, Ulrich, pode julgá-lo 2-1 seguido, deu até dó velho De boa Legend, e você? Apenas o amigo, e faça sua oferta É pastel a meia-noite mesmo, eu deixei de pegar Alguém mata o I-Code, alguém mata esse cara Alguém Não, o cara já sofreu bastante já Ah, eu tô adorando o frio, mano Me desculpe Sei que o frio tem traz seus problemas Mas eu espero a hora inteira pra chegar esse momento de frio, velho Minha mão se torna perto do meu sangue Impacto de inagressão Quem é você? Tribo Takapossos Calma, rápido, mais forte Calma, rápido, mais forte Calma, rápido, mais forte Agora, certo O que eu recebi? Outra bateria de foguetes? Legal Opa! Opa! É hora? Liberia o Covid Os homens são cobertos Coloca o cara que não tem artilharia Ele ta protegendo nossa casa Senão a gente não tem pra onde voltar depois Enquanto o mundo acaba Mas eu boto o que a gente segura o caos aqui Se a defesa enquanto o caos dá certo Ele nunca vai ta longe Esse daqui ó Quem eu posso substituir pra bateria de foguetes O que aconteceu é um desse aqui Se a defesa enquanto o caos dá certo Porque eu já tenho 4 garqueiros contando com esse cara aqui E esse daqui Pode virar esse Barbadeira aqui Campanha do Manus vs Muns e Aberrações É, agora que o caos chegou sim Não, prague nem tem guarnição Eu realmente vou ficar aqui em pis leve A minha maior chance de defesa é aqui O Burnheart pode ir lá tentar pegar os caras isolados Mas aqui a gente não vai conseguir fazer não O que? Para fortalecer o Império Para fortalecer o Império Para fortalecer o Império Para fortalecer o Império Tudo bem Como proceder? Sim, meu senhor Então é aquela tribo que apareceu ali na Diplomacia Ele deve estar aqui perto Ele pode ir na agressão Deixa eu te dar uma checada aqui Nas minhas terras Alguém ta vendo algum orc aqui Algum orc nas redondezas Passeando Não vejo nada Nenhuma tribo de horda Nada, nada, nada Nem aqui que eu passei as dedos pro Império Nem aqui na Lâmia Nem aqui na Lâmia Dá uma sabedoria de Diplomacia onde eles estão Mas estão lá pra cima Só fazer igual O cara dos Fudragorn Só pega esse exercício E fica naquela posição Só defesa e GG Ah, ai não tem graça Não tem graça, cadê emoção nisso Não tem O negócio da emoção A emoção é que ta vindo uma horda incrível Eu tenho 4 exercícios pra brigar com 30 Só meus aliados pra ajudar Essa terceira classe ta de rosca hein Frith Falou que era 20 levels por dia Subiu de level 2 Sei não hein, to achando fácil O movimento ai Eu vou salvar o Gelo Draco Mas não deu muito certo Porque a máquina recuou pro outro lado da geleira De algum jeito, não sei Tinha nem espaço pro barco andar ali Cara, a Elspeth perdeu com full stack E o PyCode com 5 unidades Especialmente que eu vi É isso mesmo? A Elspeth perdeu com full stack E a Elspeth morreu Com full stack pra 5 unidades Ok Ah, mas normalmente é assim mesmo a Elspeth Eu sei que dá certo, Legião Se você derrubar o Kolek O Sigma de Warquion no Relâmpago A invasão acaba também Tem um negócio desses Eles se arrumaram Mas... Eu até evito fazer isso As anéis estão recuando, velho Foda Mas eles bateram em 5 exércitos Tá, deixa eles baixar os exércitos na Garonne Quando chegar aqui eu acelero Porque é muita gente Tá, aparentemente eles estão vindo tudo pro mesmo lado Eles não se separaram lá Um pouco pra direita e um pouco pra esquerda Foi tudo do mesmo lado E eu acho ótimo Bem-vindo Bem-vindo os exércitos Exércitos Bem-vindo 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 Só o Deus do Sigma, Ulrich Pode julgá-lo ou não Aliança Militar Não, mas a gente pode fazer de defesa Sempre, aliança de defesa É bacana Você já tem aliança de defesa Tchau E a resistência dele Pois é É o que eu falei Eu queria muito que o Oxiótion Viesse te caçar no mundo Quando você é uma facção do caos Então se eu estou jogando com o Taurox Eu esperaria que ele teleportar do seu lado Ou com algum exército dele Viesse te pegar Uma emboscada do nada Emboscada de lagarto Mas enfim Mas enfim né O trem de bagagem O trem de bagagem irá seguir o O acampamento para crescimento Crescimento da Horda mais dois Homensfera, aonde? Barulho Decadência de Tau Uma seita de Tau em Talabirain tem se fortalecido E incitado a render respeito a ascendência de Sigmar Supostamente em detrimento de Tau Agora é quase certo que haverá uma guerra religiosa nos territórios do Império Rapaz gente não é momento para ter guerra religiosa não O caos está acabando com o muro aqui Não é momento que os caras querem brigar mano Não te contar Vamos ter uma guerra religiosa Foda-se Vamos subir o mapa aqui Tá Império Rukos Consegui subir o mapa aqui sem sair do meu monitor Não 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 Pode-se Que isso Pode-se Cuidado ai meu, o Krakadraki Não sei se você vai sobreviver muito amigo, mas caso sobreviva, ele não ta nem em guerra com o Khaos Ta ai O Hungria eu já mandei E os roteiristas Vem pegar o Cabal velho Zulfbar Vai no Cabal também Talabekland Você não é aliado Vem então Apenas o Deus do Sigmar Muito bem A nação Vem o Sigmar Para a sabedoria de Valéia 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 Você sabe quem eu sou? Para a sabedoria de Valéia Para a sabedoria de Valéia Muito bem E o que eu sou? É E-Sigma Atrapa e atrapa Huntsman General Ok Atrapa de distinção Relativado Pronto Lider E-Bernhard e Marcos vão ficar tentando caçar exércitos isolados por todos por aí Isso vai arrepender a nação Sim, meu lord Sim, meu lord Ai que friozinho gostoso que está Maravilha De madrugada faz frio vapor Meu amigo Nossa Olha o exército da Elspeth no momento que ela foi atacar Meu amigo Elspeth Ok, Marada do Caos acabou Faça sim Bem-vindo meus pais Bem-vindo meus pais Bem-vindo meus pais Carada Carada pra ampulha Cada vez mais gordo e tranquilo Esse sou eu Meu sonho é virar um Lizardo Carada Onde vocês estão indo, gente? Será não? Eu estou Ixi, Rexorat caiu hein Sapão foi Sapão foi Sapão foi de base Despedeiros do Caos Despedeiros do Caos foi destruído Beleza Isso é bom Isso significa que não tem mais portal por aí por enquanto Eu vou deixar desacelerado Eu quero ver o que vai acontecer nessa zona aqui Então cercou um Voxgrade com um Chegou um exército em marcha do outro Devastou e os anões perderam o full stack Ok Tá aqui Chegou em marcha Do lado dos exércitos do império Veio mais um Atacou Tei Agora correu Então não deu muito certo Arcyon Veio resolver a treta Não, parou Acampou Kolek Passou Acampou também Egrim Não, Egrim não É o réu, estilhaço for pau Passou Acampou Atiou ou passou Tá, atiou o resto pode desaceler Acho que ninguém vai alcançar isso Estão se aproximando Como o cara faz faculdade de reportagem E vai fazer uma reportagem sobre o jacaré gordo Oxe, mas por que não fazer velho? A notícia do jacaré da pampulha é a melhor notícia que eu já vi na minha vida Quando eu vi o título Puta, aí eu clicaria Eu clicaria e cliquei Então dá Com esses 30 exércitos não dava para pôr aqueles senhores de idade extras Não, porque aquele mod é bugado, Matheus Aquele cara ele faz mod para não ser compatível com nada, parece A destruição está vindo, vamos ver até onde ela vai, né Falou que os aliados estão se movimentando, quero ver Então Os alunos vão agir antes, então eles vão correr com certeza Eu poderia Eu poderia Esperar eles em emboscada com o Burning Hard, tipo Aqui Sei lá Eles não alcançam aqui ainda Sim, meu senhor Se eu esperar a emboscada aqui E der certo Eu limpo um exército Se não der certo Eles vão atacar e eu recuo e ninguém sem me alcançar Eu acho E aí depois eu vou tentar caçar os caras um por um um relâmpago Até o exército dele aguentar, né Porque não é infinito o exército Os homens são quentes Na carreira Releza o Sigma Pegue o tempo Embosca Não vai dar para emboscar aqui porque a gente está em cima da cidade do Império Sigma nos compela Estamos lá Lá no tráculo Ninguém está sendo visto Qual é o Imperador pede? O que é o Imperador pede? Especialmente Veja Afinal O que é o Imperador pede? Muito bem O que é o Imperador pede? Que é a proximidade? O que é o Imperador pede? Eu vou tentar fazer essa nua E um monte de Ogro que está defendendo o portão Touretto da família aqui né Cara, acho que vou levar o poder da família lá para cima Vai demorar para ele chegar, mas a família tem que ajudar Eu gostaria da gente sem a família né Vai família Só que eu vou tirar as casas aqui, vai demorar a gente aqui atrás, fica vendo Não, os senhores daquele mod do Shaumus quando são bem fortes mesmo Bem fortes, não é impossível de derrotar, mas são bem fortes Quando eles pegam level alto Tá, se aglomerar ali Vários stacks do Império Os anões confederados no Zulfber, ok Traz esse fustec aí, malta de fustec que você tem embaixo O cara veio me ajudar, velho Boa Dá para estar tudo aqui em cima já Ok, a aliança dos anões ali com o Império Sincronizada Muito bem Bem-vindo, antigos anões ali Nesses tempos desculpas Dwarves são uma ótima vista para observar A aliança militar não, desculpa, mas estou só na defensiva aqui É, esse cara sozinho eu acho que não vai muito longe não Ele tá sozinho, os outros 29 anos na esquerda O problema é esse portal do caos que vai começar a abrir Pra lá e pra cá Tá, Arkeon foi o primeiro a se mexer Não chegou muito longe, acampou Colec também tá andando junto Alguém vai fazer alguma coisa importante aí Tá, um chegou mais perto ali, ó Aquele que chegou mais perto é o nosso alvo, hein Acampou-se, amigo, e faça sua oferta Os Dwarves estão vindo Acampou-se, amigo, e... Ele atualizou, e... Agora ele tem a montaria de escudo dele, né, porque a miniatura dele é montada em cima do escudo, aqueles shield bearers lá Portadora de escudo Agora ele tem isso, parece Parte atualizou Mas por outro autor agora, você tem que procurar aí outro autor que assumiu a bronca agora, sempre tá trocando É bom que ninguém quer que o mod morra Você vai ficar no grifo, agora O grifo é uma criatura majestosa, meio leão, meio águia, extremamente mortal, escutador e batalha, pelo menos aos olhos do inimigo O Império? Sim, um plano somente Sim, um plano somente Mas dá pra pegar o primeiro cara aqui Hum, essas marcações aqui de... De Nurgle, é do mod do Rotplud É, amiguinho A nação chama! O que o Império quer? Com medo de atacar ali, o Burnage não consegue fugir depois, velho Acho que eu vou esperar ele chegar mais perto, velho É muito arriscado É muito arriscado É muito exército pra pegar o alcance de movimentos É muito exército pra pegar o alcance de movimentos Tem que pegar tipo, gastar pelo menos 25 pra atacar ele Com 25 pra atacar ele Com 25 pra atacar Aí beleza Dá pra voltar em marcha e fugir Agora é só 50, não vai dar não Celso- الطoan General Da nação chama! Sim. Agora, abraça o Sigma! Confederação, Lothar e Nagaric, ok. Os caras esperam botar a mão no bolso pra chamar a diplomacia, é foda, pode me esquentar mais. É só assim que o caos tem graça, porque no jogo normal nós vamos sentir a invasão normal e é quatro exércitos, é uma tristeza. O Império ajudou aqui na Bait, hein. O Império ajudou aqui na Bait, hein. O Império ajudou aqui na Bait, embora a Mãe Buscada falhou. Eu confio. Tá, tem full stack subindo os anães, não, tem uns tá voltando, aí é foda. O que é o Sigma? O que é o Sigma? É um segundo lugar. O que é o Sigma? O que é o Sigma? O Sigma? Os Sigma vão... O Sigma é um segundo lugar. Vem então. Colocou o cara do Império ali, Bruno. Adeus Bruno. Nossa, o exército dele já tá quase morrendo aqui. Archeon... O exército do Archeon tá decente, cheio de escolhido. Tá, acelera aqui. Vamos ver quem vai moscar. Cadê o Sigvald? Aproque-se, amigo, e... Nesse militar não. É, acho que o Colex se fodeu ali. Ele é o que tá mais perto. Cadê sua montaria, Cassiom? Bom, o Beretori tá chegando aí. O Tancredo e o Cassiom de Parravon. Tancredo... Ah... O que é o Teatro? O que é o Hagrid? O que é o Hagrid? O que é o Hagrid? O Hagrid? O Hagrid? O Hagrid? Himadei, Uho. Sim, meu senhor! Pronto! Ulrich vai! Eu fiquei só te obrigar com tudo isso aqui, mas não dá pra brigar não. Tem um Gramunhão, muita cavalaria, eu não tenho tanta cavalaria pra derrubar esse aqui. Bom, é só porque é um cenário muito... Nossa, tem três Gramunhão, nossa senhora! Definitivamente eu não vou não, mas eu vou lotar com você lá pra te derrubar em um dos três Senhores Lendários do Caos. Vamos lá! Tá, fica aqui vocês. Você daqui. Você era pra ser Grupo 2. Vocês aqui. Ogros aqui. Esse aqui e você aqui. Deepwood Archers! Sim! Vamos lá que temos que passar pra chegar no Caos dos Infernos, velho. Questa noite! 2 vitórias! Ataque! Prontos! Prontos para servir! Take it all! Take it all! Ataque-los então! Ataque-los! Ataque-los! Nós somos o Heir do Sigma! Ataque-los! 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 Sim, general! Semino! Ataque-los! Comércio! Ataque-los! 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 Pintos para o marido! Atoque-los! Sim, meu droga! Perchan-los! O que é isso? Vamos para incomodar o canhão deles ali Ogros, pode voltar aqui Cavalarias também, mas está mais machucado Praticamente todos os caras vêm atrás da Cavalaria Pode só voltar, gente O que é isso? Em nome do SIGMAR Sim, senhor Toma posições O que é isso? 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 Heldon Hammer! Questa noite! Eu honro meu vôo! Um momento pronto! Imediatamente! Um momento pronto! Sim, senhor! Fala o Emperor! Na guerra! General! Sim, meu senhor! Para a linha! Nossa, eu já amassei todos dois cavalos ali! Estamos prontos! Não, acho que não era ele que estava em marcha não, era outro. É muito exército! Colocando o Athol Loren! Com raio! E aí nossos Elfantes grandes aqui! Os Elfantes grandes! Os Elfantes grandes! Debuff nele! Nossa, o Mago segura, bicho! Vambora! O Mago é sinistro! Bonk! Bom que! Bom que! Tch! Eternals! Tá, conversão para eles! Buffy! Deixa eu ver a receita dele! A Mágua é sinistro! A Mágua é sinistro! A Mágua é sinistro! Vira mortal aí! O primeiro foi! Stack de monstros! Ok, que eu vou só executar ele! É, deu maldito! Devorador de Eclipse! Nem mesmo os céus turbulentes, os ventos em fúria e a tormenta violenta ajudaram o arauto da tormenta. Nesse dia prevaleceu o laço verdadeiro. Ah! Magnetina de Obsidiana! Magnetina de Obsidiana pura! Eu botei muitos gênios e sombrios! Apresonados por um sultão feiticeiro! O jovem se perdeu no tempo! É um poderoso artefato do anti-magia! Será que se... se... Não, não vai dar, eu ia falar. Será que o Império ataca a esses 3 full stack aqui? O Empire! O Embora esse stack está um lixo, deixa quieto! Praça Sigma! Essas stacks estão realmente um lixo! Veja o quarry! Estão juntos! Ambos de posições! Pegue o tempo! Descubra! É hora! É hora! Descubra! Descubra! Põe o exército em abraço! Já fez sua parte! Melhor esse daqui! Hummm... Esse daqui! Godkig Felix! Pode entrar corpo a corpo! E pode colocar esse aqui que dá renda! O que o Emperor pediu? O que o Emperor pediu? Caos todo unido! Juntinho, lado a lado! Não tem nada de caos né? Tudo... União! Caos não! União! Só separou uns exércitos aqui pra cima, mas... Não foram muitos! Tá! Vamos lá! É que todo mundo sabe que os verdadeiros inimigos do jogo são o Império né? Então... O Caos tá tentando sobreviver! Nossa Volcar, eu queria ver essa dedicação que você tem aí... Aqui embaixo né? No Caos! Gente, cadê as montanhas desses exércitos? Gente, tem tanta cidade! Tem que perder esses exércitos pra melhorar eles, velho! Tem que perder esses exércitos pra melhorar eles, velho! O Anão Branco tá se movimentando pra cá... Oxi! E esse cara aqui, velho! Aproque-nos, amigo, e faça sua oferta! Passaralho! Casador! Chupa! Passaralho! Cê é louco! Eu não perdi uma unidade, velho! Toma aí essa, passaralho! Nem se abalou, velho! Frague caiu! Ok, estão se espalhando, bom! 3 stacks pra esquerda, até então! Se separar, morreu, amigo! Vou acelerar aqui agora, né? Acho que esse nenhum vai fazer nada pra atacar! Ok, ok, ok! Eu vou ficar ali atrás de boi recuado! Venha com seus amigos, e faça sua... Dourado e até eles! O que é 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 o exército? Que é que é que é que é que é que é o exército! É tão bom se alguém matasse com a bala, né velho? Sobrio de Morslieb, a furo de foda-se Tá burning hard, Shane A gente consegue pegar esse cara aqui Só que a gente fica, né, zoado Posso tentar emboscar eles vindo aqui Para eles se aproximarem mais Aqui eu tenho 85% de chance de emboscar, velho Vem a esquerda do Sigma Cheque de equipamento O que o Emperor pediu? O que? Ele vai para o level 3 agora Vixe, agora é só... É bem luchosa, velho Huntsman-General Nós faremos o possível para segurar esse aí, velho Hummm... Vem aqui você Vem aqui você Vem aqui você Sozinho emboscada, velho 60% E a Isadora, boa noite É que bom que você está gostando Eu estou me divertindo do começo ao fim, velho Difícil pra caralho esse campo aqui Eu não tenho exército para brigar com a galera Desde o começo Huntsman-General Hummm... Huntsman-General Eu vou vir para cá O cara só fala isso Eu clico dele Huntsman-General Huntsman-General Ah, fala outra coisa Sim, meu Lord Terra dos Mortos Que eu posso colocar aqui em Khmery Que pode me ajudar Um arco O palácio Impressible Palácio Implacável de Nehekara Desse lugar antigo é dito que Que é tão claro Que queimaria um olho mortal Só de olhar pra ele O seu brilho diminuiu com o tempo Mas o seu poder Continua a ser notável O símbolo de 7 Ganha em pessoa Envigora aqueles Com o desejo de ir para o além E conquistar Ordem publica mais 10 Na província local Ordem publica mais 5 Em todas as províncias adjacentes Redução da perda de vigor Médio Para todos os exércitos Reina gerada por todas As consecuções da província Mais 25% Capacidade de recrutamento local Mais 1 Para toda facção Ok Muito bem vindo Marco Aquele exército estava montando aqui Deixa eu tirar uma pessoinha Porque né Renda negativa E o tesouro é mais 100 mil Como dá pra ver Tempos difíceis Para todas as províncias Para todas as províncias Ah, estamos indo Mas o cara está montando até Zersk já Vem O passaralho deles até voltou já Passe o sigma Porque ninguém ataca eles Para todas as províncias Ah isso aqui não vai ajudar, se bem que é linha de visão né Linha de visão vai ajudar Aqui não tem nada que eu poderia colocar que vai te ajudar nessa batalha que está por vir né amiguinho Na muralha vai ser difícil brigar, mas no portão a gente segura, o problema é a muralha Vamos lá Acelerar aqui até chegar no caos né O Bjorlin foi destruído, ok, uma ameaça menos Deixa eu ver o que o Império vai fazer aqui Ih rapaz, tá bom que eles vão perder o exército e vai fazer exército novo Aí, show Esse exército de piqueiro normal ali e caçador, pelo amor Quer dizer, arqueiro né, nem caçador né, antes fosse caçador E aí Nanões E aí E aí 3 full stack, TI Nossa Nossa velho, os cara matou 4 stacks Nunca duvidei Só vamos Não Tem como segurar a ordem de verdade não, bicho É muita não O carro sempre está mamando, João Sempre Seja para nós ou para a máquina Até quando você está jogando com ele Aproque-nos, amigo E faça o seu Aproque-nos, amigo E faça o seu Com 2 stacks Não, com 3 stacks TI Agora Agora não deu, amigos Vamos O Arkion, ele tomou a decisão esperta de vir sozinho aqui, aparentemente né Realmente O cara está falando que sola Deixa eu acelerar aqui e ver o que vai acontecer Deixa eu acelerar aqui e ver o que vai acontecer Não, atacaram o Fort Jones, eu gosto que ele ainda hein Ok Tá na backland a gente está vindo ali com o senhor lendário deles, escrito os nomes Minha mão está perto da minha sombra A gente vai querer paz, óbvio né Fez merda Confesso que eu adoraria participar do circo defensivo daquela cidade ali do Fort Osterkosk Será que eu tento? O problema é que se o caos me atacar do lado de fora né Aí vai perder tanta graça Que a ideia é ajudar no circo Que aí era só parar aqui do lado Será que eu tento a gente ficar aqui, ó E ajudar a defender isso aqui? Porra, é o rei anão, mano Certo 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 Ah, eu vou tentar, mano Ah, eu vou tentar, mano Só pra... Só pra... Criar uma batalha mais legal Que seria Eu gosto de batalhas de reforço Então salva nesse aqui Espero que eles dêem um ataque em campo aberto Como você procede? Vem até aqui Vem até aqui Acampa Mas vai dar certo É hora Hum... Eu alcanço um cara ali, mas... Não dá bom não O Archeon... Com esse exército aqui Talvez eu consiga bater no Archeon Tem quatro cavaleiros E o regimented nomado Ah, o regimented nomado é vir comer Huntsman General Com dois full stacks? Talvez não Hum... Ai ai, o que fazer na minha vida, amigos? Não Esse exército escapado é muito meme Não Bom, o canhão dos infernos dá pra gente atacar ele Assim que eles saírem de perto, né? Porque a matriz de foguetes vai ficar provocando eles A gente tem uma A gente tem uma A coisa tem que melhorar ela que eu esqueci, né? E vocês... Ganhar armadura O que faz o Império? Vamos tentar Nossa, olha esse grifo que estiloso velho A batalha é bonitão Vamos ver o que a gente precisa fazer aqui Ok Onde vocês estão? Sigma, nos mostra! Tem um background aqui? Tem A batalha de foguetes tem um câncer suave até lá Sem preocupações A batalha de foguetes tem um câncer suave até lá O que faz? Tem um câncer suave até lá Eles estão aqui A batalha de foguetes tem um câncer suave até lá Aqui eles estão aqui Vão ficar aqui, todos no high ground Obviously Muitos mortos fracos Muitos mortos Muitos mortos Muitos mortos Muitos mortos O sonho de morto Vamos lá Vamos lá O grifo não era branco? Agora ele fica azul O grifo azul bonito também Semi grifos Vocês são É o normal né Se fosse um tigre Um tigre ia fazer um estrago aqui Tá, tá, tá Ogros Espalha vocês aqui Beleza, é isso Vamos lá Pode acertar qualquer um aqui Nosso regimento é nomado Que invoca um besteira Na verdade Faz parte da companhia Bom é só um Uma bateria de foguetes Mas ainda assim é bom Já tem uma galera aglomerada aqui né Não vou existir assim Eles não tem nenhum project além do canhão Tamo muito bem aqui É o problema é que a gente tá tomando tiro do canhão Olha Então vem pra cá vocês Vem pra cá vocês A gente vem junto com os caras aqui A gente vem junto com os caras aqui Acho que seria bom dar uma distraída aqui Vamo lá Vou arriscar Foda-se 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 Tá voa 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 Você está muito preso ai Formação marcha Crute suas espalhas Você está procurando mim? Seguindo para voar Meu Deus do céu, vou perder o dragão Corre O cara não precisa voar nem tudo ainda Nossa, já foi o dragão Veja o dragão também, não voa não Voa 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 Para a batalha Pegue posições Para eles tão muito Para a batalha Senhor, para a batalha Nos envia Agora E once Espira Eu 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 Sem Seja A Ele O O O novo Empire endurece! Agora! Próximo marcha! Formação, volta! O Trag precisa! Para os amigos! Cuidado! Mães da Vida! Movendo um baita! Eu não consigo brigar com o Celaric não Minha cavaleira é Nantigran Não mata esses cavaleiros deles Se conseguir machucar esses airs dele já é uma vitória Atenção! Atenção! Spierman! Pronto! 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 Mata mais um velho Olho! At' speed! Do me! pavad Tom, Eldrand Sim! Sim! Interacto O que é isso? Traga-nos, irmãos! Me! Me! Move-se agora! Reserva o Emperor! Sigmar! Reserva-nos! Slash! Siga-me! 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 Condições acertáveis! Siga-me! 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 Isso é para o Gigante cair, pelo menos. Passa. Siga-me! Passe! Vídeo! Vídeo! Os! Bom, eu não perguntei esse dedo porque, né? O que o Imperador pediu? A nação chamou Para as províncias O Imperador É para o melhor Reza! Graças ao Sigma! Cuidado e pegue! O diabo vai te destruir! Sim, meu Senhor! Graças ao Sigma! O que? O que? O que? Ainda mais se for para ajudar um aliado Mas vamos ver Então eu vou colocar Você... Tô realmente com medo aí Buscando falhar aí da bossa Eu poderia colocar o Burny Heart para defender Mas a condição tá fraca ali Então não compensa Cara, quer saber? Fica só Só na moita aí Fica só na moita vocês Ambos posições O que eles levam é cair, provavelmente Você na primeira vez Por favor que dê certo ali para ajudar o Cerco, velho Por favor que dê certo ali para ajudar o Cerco, velho Por favor que dê certo ali para ajudar o Cerco, velho O exército aqui tá bem horrível, velho Tem um inventário decente Meu amigo, o que eles vão fazer, velho Esse cara cagou tudo, né? Ele cagou todo no plano aqui, velho Nossa, mano Olha o que esse Império vai fazer Ele cagou minha batalha, velho Pior que se eu cancelar esse ataque aqui Vai morrer todo mundo, porque os anões vão lutar Ai, velho Ai, velho Tá, eu vou lutar, né? Porque o Império fez o favor de atrapalhar tudo Ok Nossa, a gente já apareceu atrás deles Deixa eu dar uma olhadinha nesse mapa aqui O laguinho Opa Oh Tá bom então Na vila não dá pra lutar aqui Ela tá lá atrás Tá bom Nossa falta que a gente vai nascer atrás dele Tem mais 2 stacks do caos aqui Vambora Vamos lá O que ele é? Não é um prefeito Não é um prefeito Não é um prefeito Se não conseguir andar com ele, vou deixar uma marca contra o lado Não é um prefeito Ele tá realmente preso na língua ali Pronto para a luz Para o Império Então o General não vai lutar nessa briga aparentemente Cursar o frio Para a batalha Vem marcha Vem arvore Vem para cá Vem para o Heldenhamer Para o Império E na velocidade Vem para amigos Vem para o ponto Acordando Se a França Se a França Se a França E aí Não é O 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